Após a publicação do resultado digital, os proponentes com projetos aprovados no mecanismo do Fundo Municipal de Cultura devem enviar até a data prevista em cronograma para o e-mail pmic.uberlandia.mg.gov.br os seguintes documentos. Os anexos readequados com as devidas indicações do parecer em formato Word e PDF. Certidões negativas no âmbito municipal, estadual e federal. Providenciar a abertura da conta bancária no nome do proponente para movimentação exclusiva do projeto. Lembre-se de enviar o número da conta para o e-mail do PMIC para que possamos cadastrar no núcleo de tesouraria da Prefeitura de Berlândia. Caso essa documentação não seja entregue, o proponente então perde o direito de celebração do convênio e é convocado o próximo do cadastro de reserva. O proponente que possuir outros projetos do PMIC em execução devem estar com o projeto finalizado e a prestação de contas aprovada e regular até a data prevista em edital para assinar e celebrar o novo convênio. Caso contrário, será perdido o direito de celebração e será convocado o próximo proponente no cadastro de reserva. Tramitação. Após readequação, o núcleo financeiro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo faz o cadastro do proponente na Prefeitura e o cadastro da conta na tesouraria. Após este cadastro, o convênio e o projeto são enviados para a Controladoria Geral do Município, a qual faz uma análise minuciosa de todo o projeto, anexos e planilhas. Caso haja alguma incompatibilidade, o convênio é barrado e devolvido para o PMIC. Se estiver tudo certo e todas as informações coerentes e corretas, o processo é enviado ao setor do jurídico para a conferência e depois o convênio é assinado pela secretária. Só depois de todo esse processo é que nós, aqui do PMIC, entramos em contato com o proponente para agendarmos a assinatura de seu convênio. Com o convênio assinado, o setor financeiro envia o recibo referente à primeira parcela no e-mail do proponente e somente após a devolutiva do documento assinado é que será feita a requisição e tramitação no setor de finanças da prefeitura para assim depositar os recursos na conta bancária específica do projeto. Somente após o recebimento da primeira parcela é que o proponente pode começar a execução do projeto e a realização de atividades. Agora, para os proponentes aprovados no mecanismo de incentivo fiscal, deve-se enviar até data estabelecida em edital para o e-mail do PMIC as seguintes documentações. Os anexos readequados com as devidas indicações do parecer disponibilizado em formato Word e PDF, certidões negativas no âmbito municipal, estadual e federal, providenciar a abertura de conta bancária no nome do proponente para movimentação exclusiva do projeto. O proponente não pode possuir outros projetos do PMIC em execução no momento de assinatura do termo de compromisso e, caso tenha o projeto anterior em seu nome, o mesmo deve estar com a prestação de contas aprovada e regular. Após a captação de recursos, o proponente entrega a declaração de intenção, a DI, que é o documento no qual o incentivador declara sua intenção de participar do projeto cultural, mediante canalização de recursos provenientes de SSQN ou IPTU. Devem ser entregues quatro vias desses documentos, sendo todas elas assinadas pelo proponente, assinadas e carimbadas pelo incentivador e acompanhadas da documentação da empresa e a CND do incentivador. Tramitação Ao receber a DI, o PMIC envia ao Núcleo de Diretoria de Fiscalização Tributária para análise. Somente após a autorização da primeira declaração de intenção é que o proponente assina seu termo de compromisso. O proponente poderá movimentar a conta vinculada do projeto a partir do depósito da primeira parcela, que é feita pelo incentivador, desde que devidamente celebrado o termo de compromisso. Caso o empreendedor não efetue a captação integral dos recursos, mas consiga viabilizar a captação parcial, deverá ser solicitado o pedido de readequação à CAS para execução do projeto com valor efetivamente captado, mantendo o objetivo principal do projeto e obedecendo o princípio da proporcionalidade. Mas atenção! Só poderá executar o novo plano de trabalho readequado mediante deferimento da CAS. Da prestação de contas. Deve ser enviado até o quinto dia útil de cada mês a prestação de contas parcial, endereçada ao e-mail do Núcleo de Gestão do PMIC, contendo nela o relatório da execução fisco-financeira do projeto, o extrato bancário, a cópia dos comprovantes dos pagamentos efetuados e a cópia das notas fiscais. Caso não haja gastos, envia-se somente o extrato bancário para comprovar que não houve movimentação. É importante enfatizar que o repasse das parcelas estabelecidas no convênio e a liberação das declarações de intenção estarão condicionadas ao envio mensal da prestação de contas até o quinto dia útil. Em caso de descumprimento, o projeto poderá ser suspenso e até mesmo cancelado. Temos também a prestação de contas final, etapa na qual será reunida todos os recursos recebidos e dispendidos na execução do projeto, que deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o término da vigência do convênio ou termo de compromisso. Caso o prazo de execução tenha se exaurido, será submetido às medidas administrativas e instauração de tomadas de contas especial, no qual poderá proceder à devolução dos recursos aos cofres públicos com a devida correção do INPC, juros e multas, causando também a impossibilidade do proponente de receber qualquer recurso proveniente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, durante o prazo de dois anos consecutivos. Dos prazos e normas de execução, o projeto deverá ser concluído até o final do exercício financeiro previsto em convênio ou termo de compromisso, podendo ser prorrogado caso seja solicitado junto a uma justificativa para a comissão. É importante ressaltar que o pedido deve ser feito com antecedência de até 30 dias antes do término de vigência em vigor. O proponente pode executar as atividades do projeto limitadas em até 3 funções constantes na planilha orçamentária, desde que o recebimento total não seja superior a 15% do valor aprovado para o projeto. Lembrando que o proponente não recebe por mera proponência. Havendo produto cultural físico, tal como CD, DVD, livro, entre outros, 5% dos exemplares deverão ser doados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Serão dispensadas de prévia autorização da comissão as alterações de valores de itens orçamentários do projeto dentro do limite de 15% do valor do item, para mais ou para menos, desde que não alterem o valor total para o projeto aprovado. Valores superiores a esse limite, inclusão ou exclusão de rubricas, devem ser solicitadas para a CAS, mediante uma justificativa válida. Qualquer tipo de alteração física no projeto, seja em relação à equipe, aos locais e datas de realização de ações, ao público-alvo, valores de comercialização, aos formatos dos produtos culturais ou outra mudança em relação ao projeto original, este deverá ser permitido para aprovação da CAS. É obrigatória a menção explícita ao município de Berlândia, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura, bem como a veiculação de suas respectivas logomarcas nos produtos resultantes dos projetos incentivados, seja ele físico ou digital, e em qualquer atividade e material relacionado à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição. As artes de divulgação devem ser enviadas com antecedência para serem aprovadas no e-mail disney-berlandia.mg.gov.br, com cópia para o PNIC. É de responsabilidade dos selecionados manterem seus dados cadastrais devidamente atualizados, enquanto estiverem com o projeto vigente. Por isso, em caso de mudança de número, e-mail ou endereço, notifiquem o núcleo de gestão do PNIC.